Fala galera, um bom dia aqui Elias diretamente de Antofagasta Chile pra vocês Como vocês estão meus queridos inscritos, minha querida audiência Espero que todos estejam bem 4 de janeiro galera, nossa primeira segunda-feira juntos E vamos falar aí sobre um assunto que tem incomodado muita gente Que ainda não conseguiu adquirir aí o seu Xbox Nem o seu Series S, nem o seu Series X através do mundo E o assunto que foi abordado pelo próprio chefão da divisão Xbox da Microsoft Phil Spencer Vamos dar uma olhada nesta matéria aqui Conforme palavras do próprio tio Phil Desde o dia do lançamento O Xbox, tanto o Series X quanto o Series S Têm sido muito difíceis de terem os estoques refeitos E colocados em tempo hábil Pra que a distribuição seja mais fluida para o mundo inteiro E o chefão da divisão Xbox da Microsoft Ele comentou sobre isso E falou também aquilo que inclusive eu já tinha dito Em vídeos passados sobre esse mesmo tema Em uma entrevista aqui à revista Gaming Intel Ele conversou também com o pessoal do Restock Podcast Inclusive conversou também junto com o pessoal da Microsoft Além do Phil Spencer Conversou também com o Major Nelson E eles disseram aqui o seguinte Realmente a Microsoft está trabalhando no máximo do que pode De suas produções Para poder fazer a reestocagem de todos os Xboxes necessários Para que o mundo inteiro possa ter de volta os estoques preenchidos E que os nossos consumidores consigam aí adquirir em tempo hábil os seus Xboxes Nós entendemos sim a frustração no mundo inteiro Mas pedimos também a compreensão devido a alguns fatores do que aconteceram Primeiro a situação mundial A qual eu não posso falar aqui no YouTube Que todos já sabemos que acabou atrasando aí a produção E também aconteceu de que o Forecast O pessoal que fez a previsão de quanto tem que ser produzido para vender Não contava com os números de venda que aconteceram extremamente agressivos Tanto na Ásia quanto também no Oriente Médio Locais onde o Xbox normalmente não tinha até essa geração Uma vendagem tão expressiva assim Eles simplesmente detonaram com o restante do estoque Que normalmente seria destinado à América Latina Então assim, a América Latina inteira está sofrendo aí Com exceção do Brasil que não sofre tanto Quanto os outros países, porque também é um dos polos de produção Porém, acontece que o restante da América Latina sim está sofrendo muito Para ter aí o estoque repreenchido com os Xboxes E fazendo com que os consumidores tenham tanto problemas com os Xboxes Que já foram vendidos e estão para entrega Quanto também para aquele pessoal que ainda está com o dinheiro na mão E não conseguiu comprar o seu Xbox Então assim, um dos grandes fatores principais É realmente a situação mundial A qual vocês já sabem, já estão carecas de saber Dessa situação mundial E o outro é que realmente o pessoal da Ásia e da Europa Principalmente Japão, China e Tailândia e Coreia do Sul Compraram Xbox muito mais acima do esperado Até daquelas previsões mais otimistas Do pessoal de previsão de forecast de produção Ou seja, o pessoal da Microsoft Eles não tinham a dimensão de quanto estaria popular Nessa geração, o Xbox, tanto o Series X quanto o Series S Tanto para a Ásia quanto para o Oriente Médio O estimado foi dito aqui na matéria Que as vendas ultrapassaram assim Em uma porcentagem muito grande O esperado O esperado foi ultrapassado em 39,5% Ou seja, uma bela fatia da produção Foi consumida pelo pessoal da Ásia e do Oriente Médio Deixando faltar aí para alguns países da América Latina Inclusive também o Chile Agora falando um pouco aqui da situação da Microsoft Chile Em especial a divisão Xbox Chile A divisão Xbox Chile toda vez que posta alguma notícia nova Sobre jogatina, sobre os novos jogos Ou sobre o Xbox Series X ou Series S Na sequência do Twitter do Xbox Chile Isso vocês vão poder conferir por vocês mesmos Eu propositalmente nem vou colocar a imagem Para que vocês procurem isso no próprio Twitter mesmo do Xbox Chile As pessoas estão simplesmente detonando a Xbox Chile aqui Porque não há estoque As duas vezes que teve estoque Vendeu em menos de 18 minutos Aí depois abriu uma terceira Que assim, foi na sorte Foi aonde eu consegui comprar o meu E está a previsão de entrega Para o dia 5 de fevereiro Todavia, isso não é garantia de entrega E isso daí porque Eles já estão vendendo previamente Aquilo que eles ainda nem tem no estoque Porque eles estão dependendo dessa velocidade aí Que a Microsoft está produzindo também o Xbox Só que tem um pequeno problema para a Microsoft Ela não depende sozinha dela Para poder produzir o Xbox Ela depende também da AMD Ela depende também de outras fabricantes de peças Que consigam entregar dentro do prazo E além de entregar dentro do prazo Ainda tem a parte de logística mundial também Que está afetada por causa disso Então, os departamentos de exportação No mundo inteiro estão trabalhando mais lento Os departamentos de importação e receptação de produtos Estão trabalhando mais lento Não sei se vocês sabem Mas os navios que fazem entrega O pessoal todo que faz entrega Descarga de um navio quando chega do estrangeiro Pelo menos aqui no Chile Ele é obrigatório a ficar 10 dias de quarentena Com todos os funcionários do navio Sendo testados de Covid a todo tempo Para que possam serem liberados Esse pessoal possa ser liberado E aí sim o navio possa atracar Para não piorar ainda mais a situação Ou seja, não é o navio chegou Com todo o estoque novo E isso já chega ali de pronto e acabou Primeiro o navio fica na costa do Chile aqui Coisa de uns 10 dias Aí depois de 10 dias dessa quarentena Quando todo mundo sai limpinho Sem nenhum problema Aí o navio pode atracar Para começar os trabalhos de descarga O navio não vem só com Xbox Não é um navio inteiro só de Xbox Quem dera fosse um navio inteiro só de Xbox Mas vem com outras coisas E o Xbox junto E aí o que acontece Esses Xbox Eles acabam ali ainda tendo que passar pela alfândega Por tudo aquilo que você já sabe Para poder ter a distribuição para o país inteiro E ainda eu moro no interior do Chile Eu moro no norte do Chile Que é simplesmente 24 horas de caminhão Cruzando a Cordilheira dos Andes Cruzando o deserto do Atacama Cruzando oito cidades diferentes Até chegar aqui a minha cidade Antofagasta Que é no norte do Chile Eu estou aqui praticamente no extremo norte do Chile Lógico que ainda tem mais duas ou três cidades para o norte Então eu não estou no extremo Mas eu estou já no início do extremo norte do Chile No meio do deserto do Atacama Então é extremamente difícil de chegar Estoque Extremamente difícil de chegar até as coisas básicas Como alguns tipos de comida Alguns tipos de arroz Feijão Essas coisas Está demorando chegar aqui Às vezes você vai Mesmo em supermercados grandes E eles estão com os estoques em baixa Tudo por causa da situação mundial Então uma resposta definitiva A todos esses insuportáveis Que ficam aí Me perguntando sobre aonde está o meu Xbox Aí está a resposta Está na própria Microsoft Que não esperava uma venda tão agressiva Para a Ásia e para o Oriente Médio A situação mundial que todos já sabemos E também as condições que tem de ser cumpridas Para poder entrar um navio aqui Com os estoques novos Então tem muita coisa a se levar em consideração Para poder ficar falando Sobre como que estão os estoques de Xbox no Chile E o quanto é difícil Se vocês não acreditam Eu faço um desafio Por favor Entre nas lojas aqui do Chile Através da internet Nas lojas assim grandes Como a própria Ripley Como a Falabella Como outras lojas grandes Que tem aqui no país E procurem aí Essas lojas de eletrônicos Essas lojas de tudo E consigam o Xbox Tanto o Series X Quanto o Series S Se vocês conseguirem Eu compro um na hora Porque o dinheiro Eu já tenho Ele inclusive já está comprado Só que está com a data dele de entrega Para o dia 5 de fevereiro Se eles vão conseguir cumprir essa data Eu espero que sim Porque eu quero muito poder começar a jogar o meu Xbox A poder distribuir a minha Gamertag E a gente poder jogar junto videogame Como nunca Eu mal posso esperar também Principalmente para não depender Só do YouTube Sabe? Quero ver como vai ser Aí lá na Twitch O que precisa para se tornar parceiro Tudo E a gente vai fazer Algumas coisas bacanas E vamos jogar muito videogame junto E vocês vão me ajudar A encher essa Gamertag Então se vocês gostaram desse vídeo Por favor comentem Compartilhem Não deixem de se inscrever no meu canal E ativarem o sininho de notificações Agradeço pelo seu tempo A sua audiência A sua paciência E também peço para que vocês Você pode ajudar Tem a vaquinha do canal Para melhoria do canal Para comprar câmera nova Para comprar o microfone E outras cocitas Mas que o canal precisa Principalmente O editor de vídeos Que é uma das licenças Mais caras que tem Agradeço galera E até o próximo vídeo Elias Out